Sejam todos bem-vindos a Remorso Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que vocês estão? Mais um aqui, família J3, como vocês podem ver aqui, né? Esse cliente que ele veio pelos nossos vídeos, muito obrigado aí, Brunão. O que nós vamos fazer aqui nesse carro? Nós vamos dar aquela geral na parte de... Vamos fazer uma revisão bacana nele. Vamos ver freios, frejanteiros, traseiros, todos os filtros, óleo, filtro e mais um detalhezinho em jogo de velas aí que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo aí. Acompanhe as próximas cenas e sejam bem-vindos ao meu mundo. Tá aqui a dormir, a parte de freios aqui, ó, vamos iluminar aqui assim, né? O disco tá bem queimado. E a pastilha dele, ó, já tá no osso lá dentro. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retificar esse disco aqui e botar um jogo de pastilhas novas. A parte de suspensão desse cara aqui, ó, tá show de bola. Vamos ver por baixo aqui. Parte de motor aqui, ó, sequinho, bacana, sem vazamento nenhum. Esse J3 aqui tá muito inteiro, muito inteiro mesmo. Vamos olhar os freios traseiros. Por aqui. Tá aqui, ó. Freio traseiro, ó. Muito sujo. Mas tem bastante material de atrito. Tá? Nós vamos limpar esse freio traseiro. Um coube limpa freios. E deixar esse aqui bacana. Vamos lubrificar as partes móveis e regular ele certinho pra ele ter um freio de mão com eficiência. E as velas. Vamos lá pras velas. Ó, opa, a piscina tá bagunçadinha um pouco hoje aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui a minha bancada. A gente sabe, né? A gente trabalha sozinho aí e acaba correndo bastante. Deixa eu botar aqui, uma do ladinho da outra. As velas desse carro aqui, ó. Elas são irídio. Olha o estado delas. A gente consegue filmar aqui. Probleminhas com bateria. Mas voltando com as velas aqui. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Tem muita luz entrando aqui pela porta, né? Mas olha ali, ó. As velas não estão boas. São irídio. Já rodaram bastante. São originais de AkiMotor ainda. Então, o que nós vamos fazer aqui? A região aqui a gente não conseguiu essas velas. Nós vamos limpar elas direitinho. Vamos ver se a gente tem a possibilidade de calibrar elas aqui. E vamos tentar comprar essas velas pela internet. Vindo de outro lugar aí. Porque região de Florianópolis, velas do J3 não encontra. Tá chegando pra nós agora todos os filtros e as peças aí. Vou levar os discos pra fazer o passe deles. E quando chegar tudo, a gente volta aí pra filmar mais um pouquinho pra vocês aí. A revisão do nosso J3 aqui. Falou, pessoal! Tá ali todo o filtro de óleo já tá no lugar. Da marca Rengst. Aqui o bojão já foi drenado todo o óleo. Já é um óleo muito grosso aí de dentro. Nós vamos pra nossa bancadinha aqui. Chegou aqui a pastilha de freio de Uriji. As duas correias. Infelizmente o filtro de combustível só veio da marca Vega. O filtro do ar-condicionado metal leve. Podem ver ali. E o filtro do ar do motor Japan Parts. O filtro do óleo. Tá aqui a caixa. Rengst. 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 Eu não sei o nome aí. Alemão é estranho, né? O que a gente vai fazer? A gente tem anti-chill aqui. E as pastilhas de Uriji já estão aqui em cima. No papelãozinho, né? A gente vai aplicar algumas camadas nela. Aplica o anti-chill. Camadas uniformes, né? Seria muito legal se pudesse passar o cheirinho pra vocês aí de casa. O cheirinho de chocolate com café assim, ó. Algo incrível. A gente dá vontade de passar o dia inteiro pra ficar aplicando esse spray aqui nas coisas. Passa uma camada generosa. Não tenha medo de ser feliz. E é isso aí. Esse anti-chill da Kobe, ele vai evitar do freio fazer barulho. Produto muito bacana, muito barato. E é muito interessante aí pro dono da oficina mecânica ter isso na oficina. Que custa quase nada. E traz um benefício bem grande aí pro cliente aí. E fica tudo de boa. Não tem aquele freio aí fazendo barulho. Então a gente deixa secar isso aqui. E vamos lá pro freio traseiro limpar. Mas antes eu quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó. Você vai trocar um disco de freio, né? Acender uma luzinha aqui. E essa parte toda suja, né? Aqui já foi dado uma escovada bacana, né? Podem ver aí. A gente escova toda a parte do cubo. A hora que o disco sentar aqui em cima, ele não tiver nenhuma sujeira aqui. Que deixa o disco empenado. Fechou, turma? Vamos lá pro freio traseiro. Vamos fazer a limpeza lá com limpa-freio da Kobe. Vou mostrar pra vocês passo a passo como é que faz. Turma. Agora a gente vai fazer a limpeza do freio. Com limpa-freios da Kobe. Vocês podem ver aí, né? A latinha do limpa-freios. Qual é que é o procedimento aqui? Nós vamos pegar um borrifador. Vamos aplicar água. Umedeceu. Umedeceu aqui o sistema de freio. Aplica o limpa-freios. Aplicou o limpa-freios. Deixa agir alguns segundinhos. Você vem com um pincel. E faz aquela remoção das partes mais sólidas. Vocês podem ver aqui que já vai soltando a sujeira. A espuma já vai ficando escura. Né? Passo o pincel nos lugares bem difíceis de chegar. O máximo que puder. Vocês estão vendo aqui, ó. Só sujeira agora. E de boa. Agora a gente vai passar uma água aqui. Isso aqui é como tomar banho, né, pessoal? Começa de cima pra baixo. E aí E aí Tchau, tchau. E está pronta a limpeza do freio. Vocês podem ver no vídeo aí que ficou incrível. Deixa eu movimentar a câmera aqui. Olha aí. O cilindro de freio ficou que nem novo ali. As sapatas de freio todas legais. Esse procedimento agora a gente repete nos tambores e no outro lado. Depois vem com o hiperfix da Colby. Aplica nas partes móveis ali. Só umas gotinhas. E faz a regulagem dele manualmente. Remonta e fica de boa. Fica tudo certinho. Antes a gente seca com o ar aqui, né? Para não montar molhado. Para não ter a ver nenhuma oxidação de tambores contra a lona. Tá. Vamos continuar com a manutenção? Vamos embora? Tá aqui, turminha. Correias Contitec já instaladas. As duas. Vamos pegar a nossa lâmpada aqui. Mostrar para vocês. Gostar um pouquinho mais. Tá ali, ó. Disco de freio retificado. O meio nós pintamos ele. A pastilha já está ali dentro. Vocês podem ver ali com o anti-chill. Correto? Vamos ver lá o... Nosso freio traseiro. O freio traseiro está aqui, ó. Já foi todo montado e lubrificado. A gente dá aquele talento também aí no tambor traseiro, né? Uma tinta aí para salvar da oxidação. Esse aqui também. Está no padrão aqui, todo pintado. Vamos ver desse lado aqui também. Aqui, mesma coisa, né? Freio pintado no meio. Retificado aqui. Dentro e fora, né? Vamos ver se a gente consegue pegar ali. Não, porque está muito escuro. Mas é isso aí. Agora, voltando para o carrinho. Ainda falta entrar o filtro de combustível. Filtro de ar do motor. E filtro de gabine. As velas. Vou mostrar para vocês aqui no meu paninho sujo aqui. O que a gente fez aqui? A gente pegou a vela dele. Que é a vela original. Jack Motors. Iridium. E limpei ela bacana, né? Já apliquei uma vaselina spray aqui na rosca. Para poder voltar lá para o motor. E vamos voltar com essa vela. Foi feita uma calibração aqui da ponta dela. Seguindo o manual de instrução aí. Vamos voltar com ela para o motor. E vamos procurar essa vela aí na internet. Para ver se a gente acha. Encomendá-la para o cliente. E na próxima manutenção. A gente vai estar botando uma vela nova aí. Fechou, turma? Vamos botar as rodas no nosso amigo. Botar as velas. Botar óleo. Os filtros. E vamos finalizar aí com o scan. Está aqui, dorminha. O carro já está no chão. A gente já limpou ali o compartimento do filtro de ar. Como vocês podem ver aí no vídeo. Eu quero mostrar para vocês. Como é que está aqui, ó. O estado desse corpo de borboleta. Olha a sujeira. Vocês estão vendo aí? Por que a gente não remove ele aqui do... A gente não remove do carro. Porque ele ali embaixo tem duas mangueiras de água que circulam nele. Então, como eu não vou mexer em arrefecimento, eu vou fazer uma limpeza praticamente no local. Eu só afasto ele do coletor para poder limpar a borboleta por trás aqui, né. Que é uma parte muito importante também. Então, depois eu só volto com ela de novo ali. Tá? Eu vou limpar ele agora. E já mostro para vocês como é que ficou. Olha aí, turma. Vamos aproximar um pouquinho. O que vocês acham? Será que ficou limpo? Show, né, gente? É isso aí. Para quando está tudo limpo ali. Vou terminar de secar. Vou terminar de secar ali. E aqui também. Show de bola. É isso aí. E aí está aí o nosso J3, né. De Florianópolis. O Bruno aqui, ele instalou um kit GNV 5ª geração aqui no carro. E aí a gente está nessa batalha com as velas aí. Mas vamos voltar com as velas dele agora. Vamos instalar ele tudo certinho. Vamos instalar o corpo de novo. Botar o filtro. Já fechamos essa parte. Vamos botar o óleo. Já vou mostrar qual é o óleo que vai aqui para dentro. Ele é um 1040 Valvoline. E vai ficar de boa. Vamos instalar o filtro de ar. O filtro de combustível, vou mostrar. Ele não. O filtro de combustível de carro não é embaixo. Vou mostrar para vocês onde é que ele é. E já encerramos o vídeo daqui a pouquinho. Aguarde. Então, turma. Para vocês verem onde é que é o filtro de combustível do J3. É ali, ó. Embaixo do banco. Ó. Embaixo do banco. E ele fica bem ali, ó. Vamos aproximar lá. Esse aí é o filtro de combustível do J3. Fica ali, ó. Nós já substituímos ele. Tá. E tá aí. Aquela tampa ali é só colada ali em cima. Vou tirar o zoom aqui que não treme tanto. Aquela tampa ali é só colada aqui em cima. Ela é largada. Tem uma cola que fixa ela. A gente volta com o assento, né. A gente volta aqui com o assento do carro aqui em cima. E fica de boa aí, tá. Só uma questão de curiosidade para o pessoal. Fechou, turma. J3 tá pronto. Tudo bacana nos conformes aqui. O dono já tá aqui do lado para pegar ele. Entregando com um pouquinho de atraso aí. Hoje em dia foi bem tumultuado. Mas tá aí. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ative o sininho para receber notificações. Na descrição dos vídeos nas redes sociais. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Depois eu boto na descrição aqui. Quais são as peças. E os códigos delas certinho. Fechou? 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 Fechou?